Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Geografia para o quinto ano. Bem, o assunto que nós vamos ver hoje é clima e vegetação do Brasil, dando continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada sobre hidrografia brasileira. O Brasil, por suas dimensões continentais, possui uma ampla diversificação climática, influenciada por sua extensão costeira, seu relevo e as dinâmicas das massas de ar sobre o território. Bom, quando a gente fala de climas do Brasil, a gente pode observar que quando está fazendo calor ou quando está fazendo frio, se o céu está ensolarado ou se o céu está nublado. Esses são apenas exemplos de como está o tempo no local. O conjunto das características do tempo que se repetem durante certo período constitui o clima de um lugar. Ou seja, o tempo é quando eu digo, está fazendo frio, isso é um tempo, é algo momentâneo. Daqui a pouco pode estar fazendo calor. Mas o clima é algo mais permanente naquele local, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre o clima do Brasil e das regiões brasileiras. Qual é o clima que predomina nas regiões brasileiras? Bom, os climas do Brasil, o território brasileiro, em virtude de sua localização e de sua grande extensão, a gente sabe que é o quinto maior país do mundo em relação à sua extensão territorial, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. O que vai determinar cada clima desse Brasil é tanto sua hidrografia quanto sua posição em relação à linha do Equador, ao meridiano de Greenwich também. Então, são fatores climáticos e a posição geográfica que determinam os climas que fazem parte do nosso território. O clima equatorial é um tipo de clima quente e úmido, com muita chuva durante o ano todo. Nos estados do Amazonas e do Pará, por exemplo, predomina esse tipo de clima. A gente pode ver aqui na imagem do mapa quais são os estados, as regiões brasileiras em que cada clima predomina. Na região norte, o que mais predomina é o clima equatorial, é o que nós estamos vendo aqui agora, que é um clima mais quente, mais úmido e com muita chuva durante o ano todo. A vegetação encontra-se geralmente na região do Amazonas. O clima tropical, que é predominante na maior parte do território brasileiro, por isso nosso país é chamado de país tropical. Esse clima é classificado em tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido e tropical de altitude. O tropical semiárido é o clima do sertão nordestino, faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Aqui um exemplo do clima semiárido no Ceará. Quando a gente fala também de tropical semiárido, nas épocas de seca, ela tem essa imagem bem certão mesmo, mas quando é época de chuva também, ele muda completamente, essa vegetação fica toda verdinha. Então parece uma imagem completamente diferente de uma estação para outra. O tropical semiúmido é o clima predominante na maior parte do Brasil. Esse clima possui uma estação chuvosa, no verão, e uma estação seca, no inverno. No verão ele faz mais chuva e no inverno ele é mais seco. Um exemplo aqui da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é um clima completamente semiúmido. No verão ele é um pouco mais chuvoso e no inverno ele é um pouco mais seco. O clima tropical úmido. É um clima litorâneo caracterizado por chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. As temperaturas são elevadas ao longo de todo o ano. Tem períodos de sol, que está fazendo muito de verão, que faz muita chuva. Períodos de inverno, que faz muito calor. Então ele é bem desequilibrado de acordo com as estações do ano, o clima tropical úmido. E o clima tropical de altitude é o clima que ocorre nas regiões de altitudes mais elevadas do país. As chuvas são mal distribuídas também durante o ano e concentra-se principalmente no verão. Os climas subtropicais. É um clima que apresenta invernos frios, congeadas e chuvas durante o ano todo. No caso dos climas subtropicais, a gente encontra mais na parte sul do país, que é a Mata das Araucárias, no Rio Grande do Sul. A influência desse clima mais frio, desses invernos mais frios, vem da massa de ar que vem lá do Golfo do México e influencia diretamente. E pega um pouco também do sudeste. São Paulo também recebe um pouquinho da influência do clima subtropical. Bom, e a vegetação do território brasileiro. A gente tem a floresta amazônica, que é a Amazônia, abrange toda a região norte, além de parte dos estados do Mato Grosso e do Maranhão. E alguns países que fazem fronteira com o Brasil. Como a gente já viu, nessa região o clima equatorial, ele é quente e úmido ao mesmo tempo. A Nela é uma grande variedade de espécies vegetais, dentre as quais citamos, como castanheiro, cipó, guaraná, jatobá, palmeira, seringueira e vitória régea. Todas essas floras, como também faunas, elas dependem do clima daquele estado, daquela região para sua permanência e sobrevivência. A Mata Atlântica, localizada principalmente na costa do Brasil, o clima da Mata Atlântica é tropical, quente e úmido. É esse clima e as chuvas que propiciam a sua grande biodiversidade. A maior do mundo, considerando cada hectare. É a maior vegetação do mundo, principalmente por cada hectare. É a maior fauna e a maior flora também do mundo. As espécies incluem cedro, imbaúba, ipê, jambu, palmiteiro, pau-brasil e peroba. Nela ainda é possível encontrar vegetação nativa em cerca de 8% de sua área. A Mata das Araucárias. Localizada no sul do Brasil e em partes do estado de São Paulo, o clima da Mata das Araucárias é subtropical. Nela surgem várias espécies vegetais, com predominância o Pinheiro do Paraná, árvore alta que mede mais de 30 metros. Daí resulta a formação de uma floresta bastante densa. O Pantanal. A área do Pantanal compreende parte dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chegando até o Paraguai. É nas áreas alagadas que surgem as gramíneas, enquanto os arbustos e palmeiras crescem nas áreas onde o alagamento acontece de forma ocasional, ou seja, em períodos do ano ele é seco e em outros períodos ele alaga. Há espécies da floresta tropical, por sua vez, que crescem nas áreas onde não há alagamentos, nos locais mais secos. A Caatinga. A Caatinga ocupa o sertão nordestino, onde o clima é semiárido e chove pouco. Em decorrência disso, elas surgem as plantas que se mantêm com pouca água, as quais são chamadas de xerófilas, que têm como exemplo os cápticos. Essas plantas, as xerófilas, por que elas são predominantes nessas áreas? Porque elas têm a capacidade, nos períodos de chuva, absorverem a água e manterem por um longo período a sua hidratação. Então, por isso que elas conseguem sobreviver nesses locais. Também surgem plantas como o facheiro e o mandacaru, mas no favorecimento de umidade podem crescer na Caatinga árvores como a aroeira, a barauna e o juazeiro. O cerrado, que predomina na região central do Brasil e apresenta um aspecto seco, tal como a das savanas encontradas principalmente na África. O cerrado é o mais conhecido como a nossa savana brasileira, que pega um pouco da característica da savana africana. O tipo de vegetação presente na área de cerrado é caracterizado pelo clima tropical sazonal, em que o inverno é seco e chove no verão. No cerrado encontra-se arbustos, árvores retorcidas e gramíneas. Quando a gente fala de vegetação brasileira, a gente também tem que pensar que o Brasil e o nosso clima, tanto as temperaturas e quanto efeitos da ação humana, tem áreas que são chamadas de áreas de transição, ou seja, são áreas que hoje podem ser consideradas erradas e amanhã ela muda completamente. Principalmente por conta do grande índice que hoje se tem no Brasil de poluição atmosférica, como também da ação humana, como as queimadas, os desmatamentos descontrolados, a pesca desenfreada também. Então, grande parte dessas faixas de transição se dá pela ação humana no nosso território. Bom, para a gente compreender um pouquinho aquilo que a gente viu, vamos fazer um exercício de fixação. Primeira questão. O Brasil, devido sua localização e grande extensão territorial, abriga diversos tipos de cobertura vegetal. Sendo que cada região brasileira apresenta um bioma predominante. Nesse sentido, relacione o estado ou região ao tipo de vegetação predominante. Quando a gente fala de bioma, vegetação é a mesma coisa. Bom, vocês vão relacionar. Região Nordeste. Qual desses biomas é predominante na região Nordeste? No estado do Mato Grosso do Sul, na região Norte, Centro-Oeste. No estado do Rio Grande do Sul, na região Sudeste e na região Sul. Fazer a relação e vai fazer a coluna, qual é relacionado cada um. Se a região Nordeste predominar o Pampa, vocês vão botar lá 1. Se predominar o Cerrado, vocês vão botar 1 no Cerrado. E assim sucessivamente. Então, qual é a sequência numérica em que vai ficar ali? No caso aqui, a região Nordeste é predominante a Caatinga, como nós vimos. O estado do Mato Grosso do Sul é predominante o Pantanal. A região Norte é predominante a Floresta Amazônica. A região Centro-Oeste é predominante o Cerrado. O estado do Rio Grande do Sul, que predomina o Campos e o Pampas. A região Sudeste, que predomina a Mata Atlântica. E a região Sul, que predomina as Matas das Araucárias. Segunda questão. Localizado principalmente na região Centro-Oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbustos e árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas de pelos. Solos, solo deficientes em nutrientes e com alta concentração de alumínio. Marque a alternativa que corresponde ao bioma que apresenta as características descritas. A. Mangue B. Caatinga C. Campos D. Cerrado E. Mata de Araucária A. B. C. D. ou E Bom, minha resposta D. Cerrado Bom, a vegetação do Brasil, ela compreende as várias manifestações de formações vegetais existentes no país. E que surgem conforme o tipo de clima e de relevo específico do nosso país. Assim como nós temos uma grande extensão territorial, temos também uma grande diversidade de vegetação e uma grande diversidade de biomas, que é o que nós vimos aqui. Também temos biomas que fazem parte de outros territórios, mas que já podem ser encontrados, principalmente com as nossas mudanças climáticas atuais no território brasileiro. Mas eles não são predominantes no nosso território. Ainda são poucos, muitas poucas pedaços de território que ainda se encontra nesses biomas que estão chegando no Brasil. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.